Traído por um beijo Por um de seus amigos E logo estaria numa cruz Em meio a dois bandidos Seu sangue derramado pelo chão Até última conta A serpente ataca a vítima Matando pela boca Todo o céu silenciou Diante da cruz E o coração do Pai chorou Por seu Jesus Não pela dor Nem pelas chagas Mas simples pela razão De que os homens não entenderam Rejeitando a salvação Na cruz expirou Tal como o balanço O transpassou E ali naquela cruz Morria meu Jesus E de seu lado O sangue e a água Sai E pra que a habita E a água E a água E os que ficaram sepultaram o homem Deus E junto a ele enterraram os sonhos seus O que Deus pede a seu povo é que não perca a esperança Pois para Deus nada é impossível Pois tudo pode haver mudanças O anjo então desceu e a terra por inteira estremeceu E o túmulo vazio ali ficou Pois nem mesmo a morte o segurou A pedra então rolou Pro mundo ver todo o poder Do nosso Deus Ressuscitou Do nosso Deus Ressuscitou 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 Ressuscitou